No Pernambucano, se inscreve no canal, Tropa do Passarudo, Tropa do Passarudo, Tropa do Passarudo Esporte Clube Vitória Conhecido como Vitória e cujo acrônimo é ECV, que significa o símbolo deles É um clube multiesportivo brasileiro que é de Salvador, no estado da Bahia Foi fundado no dia 13 de maio de 1899 com o nome de Kikete Vitória Isso mesmo, e logo depois mudado para Esporte Clube Vitória E logo depois saiu essa parte de Vitória e ficou, né rapaziada, Vitória Esporte Clube Vitória, não é Vitória não, é Vitória Isso mesmo, sendo um dos clubes mais velhos do Nordeste e mais antigos do Brasil As suas cores são vermelho e preto E o seu mascote é o Leão, isso mesmo rapaziada Rapaziada, o estádio do Vitória é o Manuel Barradas Que tem 30 mil de capacidade, isso mesmo, um estádio muito conhecido lá na Bahia, lá em Salvador Um dos maiores estádios ao lado do Pitoaçu, ao lado da Fonte Nova É um estádio muito bonito, que tem uma história muito linda E o estádio rapaziada do Vitória é o Manuel Barradas, ou então o Barradão Agora um pouco da história do Vitória O Vitória nasceu da iniciativa pioneira dos irmãos Arthur e Artêmio Valente Juntamente com outros 17 jovens companheiros Vindo de uma tradicional família baiana Adquiriam o gosco pelo Kikete na Inglaterra Que se não me engano era um esporte, eu acho, inglês Aonde escudavam Ao retornar ao Brasil, trouxeram na bagagem a paixão pelo esporte Então é isso aí mesmo, um esporte inglês que eles lá da Inglaterra Trouxeram aqui para o Brasil e colocaram em prática Isso mesmo, que parada maneira né cara Uma parada assim interessante isso cara, na minha opinião Agora outra coisa sobre o Vitória O escudo atual do clube é de fácil edificação Contendo as iniciais do clube e seu ano de fundação Acaba né, dando a entender que pode ser o Fluminense Isso mesmo, muita gente diz que é muito igual ao Fluminense O símbolo náutico, o antigo escudo do clube foi criado em 1903 E fazia alusão aos esportes que o Vitória praticava até então O destaque era o Remo né Como todo clube aqui do Brasil Como todo clube de costume aqui no Brasil O Remo foi o primeiro esporte da maioria dos times Um pouco sobre o mascote deles Que foi escolhido em 1902 O leão, símbolo da nobreza saiu das casas dos fundadores Onde ornamentava as entradas para representar o clube como símbolo Até hoje carrega muito do que o clube é O leão imperial com crazes de força e realeza Foi uma criação do publicitário baiano Nizam Guanuês Tículos que o Vitória tem O Vitória tem rapaziada 29 baiano e 4 copas do nordeste Que são os tículos importantes O Vitória já foi vice do Brasileirão Se eu não me engano em 1902 Vice da série B se eu não me engano em 1903 Se eu não me engano é isso E foi vice também da série C Lá no ano 2000 Não lembro o ano direito Um pouco dos jogadores e do esquema O Vitória joga no 4-2-3-1 De Ramon Menezes Isso mesmo Ex-clegador do Vasco Já jogou por lá Os melhores jogadores são Marcelo Alves Zagueiro sensacional Que já rodou pelo Vasco Bruno Oliveira O melhor volante do Vitória Técnico Joga demais Jogou demais esse ano na Caldense Enfrentou o Vasco Se eu não me engano fez até gol O Bruno Oliveira O BL né Joga demais Muito bom jogador esse meia Outro jogador bom deles É o Igor Catatau Que já jogou pelo Vasco Excelente nome Aí vem os Brabo Pô Os Brabo tá na base né Samuel cara Samuel aí É daqui de Duque de Caxias É daqui de Duque de Caxias Aqui do RJ É promessa do Vitória aí Tem 31 jogos E 7 gols marcados E o outro jogador né Também é um excelente atacante É o David né De 21 anos 37 jogos E 6 gols marcados Então vamos ficar ligados aí Com essas promessas Com essas joias do Vitória Com esse time do Vitória Tá bom E é isso aí galerinha Esse é um pouco do time Da escritégia E da escada do Vitória Tamo junto Abraço Se inscreve Compartilha Tamo junto